E caia por terra todos os nossos inimigos Glórias ao nosso Senhor A nossa rocha inabalável A nossa força A nossa fé Glórias a Jesus Toda honra e a toda glória A nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Jesus O inimigo está me sondando O inimigo está me rodeando O inimigo está te sondando O inimigo está te rodeando O inimigo está me sondando O inimigo está te rodeando O inimigo está te sondando, o inimigo está te rodeando O inimigo está de olho em você, preste atenção no que pode acontecer A qualquer momento ele ataca com palavras, com golpes, revólver e usa até faca Preste atenção, cuidado meu irmão Hoje você prega e leva a palavra Isso é mal, pro inimigo é mal, ele não gosta, isso é mal Pro inimigo é mal, é muito mal, festa lá no céu Guerra no inferno, a oração é pouca, servir Jesus é sério Ore, ore, implore, caia de joelhos Jesus, guarde a minha alma, me acalma, proteja minha mente Meu coração, não, não quero não voltar pro mundão Não, não quero não voltar pro mundão Não, 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 não Sondando, o inimigo está me rodeando O inimigo está te sondando O inimigo está me rodeando O inimigo está me sondando O inimigo está me rodeando Cê estou lá no céu, guerra no inferno A oração é pouca, servir Jesus é sério Ore, ore, implore, cair de joelhos Jesus, guarde a minha alma e me acalma Proteja minha mente, meu coração Não quero não voltar pro mundão Eu não quero voltar pro mundão Não, não volto não Não, 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 não Não volto pro mundão, eu não volto pro mundão Não, 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 não benção, toda oração, no monte, na igreja, de joelhos, vai somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa rocha inabelável, a nossa proteção, e pra você inimigo, vai tentando, aqui tem muita oração, aqui tem unção, é fogo puro, na igreja, no monte, o seu nome é glorificado, o seu nome é exaltado, somente a ti Jesus, somente a ti Jesus, somente a ti Jesus, que caia por terra todo ódio, todo rancor do inimigo, que queime no fogo do inferno, você está derrotado